Vô, e a cervejinha? E a pinguinha? Ah lá, vô. E a pinguinha? Ah, não, hein. Não? Sorriu. Aê, vô. Por que ele não gosta de beijo e abraça? Ô, vô, ele quer te dar um beijo. Ah, vá. Ei, vô. É, ó, ele falou que é só um beijinho. Por favor, mas tá bom, eu vou chegar lá. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, viu? Deus te abençoe. Opa, deixa eu guardar o surdo. Continua, continua na produção que vocês têm aí. Obrigado, viu, meu irmão? Você não quer uma água, nada mesmo? Não, não, não. Certeza? Absoluto. Você deve estar aqui no jeito. Não, não. Quer ir no banheiro, usar o banheiro, alguma coisa? Não, não. 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 Ó, vô, tudo de bom. Que Deus te abençoe. Já vai para Araraquara? Eu tô indo para Araraquara. É? Tá bom. Ah! O trabalho é? É sem vergonhice. Ah, não. Aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Você não vai tomar uma cervejinha aí agora? Não. Ninguém vai tomar cervejinha, vô. Eu vou. Não, vô. Você não vai parar de Araraquara? Eu vou tomar cerveja. Não, vô. Ah. Então fica por aí. Vai para Araraquara. Ô, vô. Ó. Tchau, vô. Ô, vô. Vai com Deus. Vai com Deus. Você sacaneou agora, hein? Tem que tomar água, vô. Tem? Eu vou lá tomar um pouquinho d'água e tomar uma cerveja. Não, vô. Não. Ah, já não vou mais para nem sair, Maica.